Fala galera conectado aqui no nosso canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje separei aqui um corte da ESPN trazendo novidades do Flamengo no mercado da bola mas antes da gente tá aqui reagindo juntos, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal pra nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos, bora! E agora na tela as chegadas e também as saídas nesta janela rubro negra, olha a movimentação Chegaram Luiz Araújo, também o Rossi e o Alan e saíram Marinho, Hugo Souza e ainda o Arturo Vidal E o clube ainda tem interesse no De La Cruz, apesar da dificuldade toda ali imposta pelo River Plate e claro no Claudinho como nós vimos na abertura do programa Vou pegar o nome do Arturo Vidal e já vou jogar pro Cícero Melo porque foi uma das novidades também no mercado rubro negro na tarde de ontem essa saída então do Vidal trocando um rubro negro por outro E claro como também os rubro negros se despediram então de um jogador que tinha muito desejo de vestir a camisa do Flamengo Vestiu é verdade, conquistou títulos mas não me parece que vai deixar tanta saudade aí no Rio, é isso Cícero? É isso! É isso mesmo Bruno, bom dia pra você, pros companheiros nos estúdios e pro fã de esportes O Arturo Vidal chegou como um ídolo, né? Um jogador de renome mundial, o chileno Mas deu a sua cota de contribuição no ano passado Mas depois foi caindo de produção, perdeu o seu espaço Dificilmente entrava nos últimos jogos E com o Sampaoli ele não iria jogar Incrível, né? Porque o Sampaoli dirigiu ele na seleção chilena Mas deve ter visto que já tá com uma certa idade Que não ia ter a intensidade que ele queria o Sampaoli E parou de utilizar, apesar que na estreia do Sampaoli Ele foi efetivado ali como titular Mas foi perdendo espaço ao longo dos jogos E agora não seria mais utilizado pelo Sampaoli O Sampaoli teve uma conversa com o Vidal E disse, olha, é melhor você procurar time Rescindir seu contrato que aqui você não vai mais jogar Se for, vai ser eventualmente Então, o Arturo Vidal tem uma carreira aí de 51 jogos com o Flamengo Dois gols Nesta temporada de 2023 só jogou 25 partidas E apenas 12 como titular Com 36 anos de idade Ele rescindiu o contrato que iria até o final deste ano Rescindiu de forma antecipada E já foi pro rival desta quarta-feira O Atlético Paranaense na Copa do Brasil Mas como ele já atuou na Copa do Brasil Nos jogos contra o Fluminense na fase anterior Ele não pode mais jogar no Atlético Paranaense Se o Atlético permanecer na competição Ele não pode vestir a camisa do Atlético Paranaense Nesta competição a Copa do Brasil E falando em jogo contra o Atlético Paranaense O outro reforço que você citou aí, o Alan Já está relacionado para o jogo desta quarta-feira Lá em Curitiba, que vale uma vaga Para as semifinais da Copa do Brasil Ele não joga há quatro meses, né? Teve aí uma lesão lombar Até certo ponto grave E aos 26 anos de idade Ele já está relacionado Não está 100% fisicamente Deve ficar no banco de reservas E aos pouquinhos ir entrando no time Porque o Sampaoli gosta muito desse jogador Eu tenho quase que certeza absoluta Que ele, quando estiver bem Vai ganhar uma posição de titular Ali no posicionamento de volante do Flamengo Eu acho que ele vai entrar no lugar do Thiago Maia, cara O Alan chegando, o Thiago Maia Não tem mais espaço nesse time, não Está com o Vitor Hugo jogando bem O Gerson e tal Eu acho que o Thiago Maia vai sobrar Falou bastante sobre isso também Ali na entrevista coletiva Da ansiedade que o Sampaoli tinha Em tê-lo na equipe E o quanto ligou para ele Nesse momento de indefinição Ô Natalio, olha só essa tela Essa renovação no time do Flamengo O Rubro Negro tem agora Só seis jogadores com mais de 30 anos O Santos, que é o goleiro agora reserva O Davi Luiz, que teve seu contrato agora renovado Também por aquela questão da cláusula O Pablo, que deve deixar a equipe Talvez ainda nessa própria janela O Felipe Luiz, que deve deixar a equipe No final do ano Ainda o Everton Ribeiro Que tem o seu futuro indefinido E o Bruno Henrique Então são apenas três Seis, aliás, né? Doideiro, não sabia que o Everton Ribeiro E o Bruno Henrique tinha isso tudo já A linha defensiva do Flamengo É uma linha que vem dando preocupação Nessa temporada principalmente É a linha que mais sofre em relação à idade E vai entrando num processo de renovação Em importância Agora, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique Tem muito a render ainda Muito Mas tem muito a render Então a questão da idade ali Eu acho que bate um pouco menos Mas a renovação está sendo feita Que era algo que a gente chamava a atenção Que o Flamengo precisava fazer, não é, Abira? É, eu acho que o Flamengo Demorou um pouco para entrar nesse processo Mas agora entrou e entrou bem Entrou Já está no meio dele, né? Já faz um tempo que começou a fazer essa renovação Ainda tem alguns jogadores que nem tem 30 anos Mas tem tido problemas físicos com alguma frequência Como o Arrascaeta Então não está na lista Mas é um jogador que Em algumas questões físicas Ele tem restrições semelhantes Às de alguns veteranos Não consegue jogar sempre Não consegue jogar tanto Mas quando joga resolve Como ele Como o Everton Ribeiro, por exemplo O parceiro dele No meio de campo Mas o Flamengo está renovando bem E a gente vê aquele quadro Com quem saiu e quem entrou Isso Claramente houve uma melhoria São jogadores de posições parecidas Mas entraram jogadores Com potencial de entregar mais Do que os jogadores que saíram Que não entregaram No caso do Alan Vidal Você vê assim? Alan Vidal eu vejo assim Vejo muito assim Que acho que é o caso Até mais equilibrado, vai Luiz Araújo e Marinho Acho que o Luiz Araújo Tem um potencial maior E o Rossi com o Hugo Souza O Hugo Souza até acho que É um goleiro com potencial Mas a situação dele no Flamengo Já não estava legal A torcida pegava no pé Acho que ele precisava De outros ares ali Para aparecer Eu acho que o Hugo Vai arrebentar o outro clube O Flamengo está ganhando muito Contra o Flamengo Hoje, na minha opinião Ele chega para ser titular Porque o Thiago Maia Vem oscilando muito Nessa temporada Final da temporada passada Foi o que eu falei No início do vídeo Principalmente A saída do João Gomes Ainda reflete muito No que é o jogo Do Thiago Maia Sobrecarregado Tendo dificuldades Na recomposição E o auxílio Que ele tem no meio de campo Para mim O Alan chega para ser Titular dessa equipe Ele tendo condição física Estou muito com o que o Cícero traz De que ele vai ser o cara Para jogar nesse time Para comandar ali A volância do Flamengo No final do ano passado Eu tinha feito até um comentário Falando sobre a participação Do Vidal Na sequência dele No Flamengo E eu acho que sim E na época Até alguns cubro-negros Discordaram Porque eu até brinquei Falei que o Flamengo Tinha caído no conto Do Vidal Porque o Vidal Se ofereceu ao Flamengo E o Flamengo Comprou aquilo Ele vinha se oferecendo Há muito tempo E o Vidal pouco jogava Ah, mas o Vidal Foi campeão Da Libertadores E da Copa do Brasil Pelo Flamengo Mas o Flamengo Teria sido campeão Sem ele O Vidal Não teria sido campeão Da Libertadores E da Copa do Brasil Sem o Flamengo Então acho que o Vidal Tem que agradecer muito Ao Flamengo Não só pelo salário Milionário Que recebeu Nesse período E pouco jogou Mas pelos títulos Que o Flamengo Entregou para ele Colocar ali no currículo Exatamente Ele não foi o jogador Que elevou o nível Do Flamengo Como muita gente Imaginou que ele levaria Foi uma contratação Muito De fato Ele ficou namorando Ele ficou mandando Mensagem ali Durante muito tempo Para o Flamengo Para a torcida do Flamengo Para quem não lembra O Vidal Foi só para apagar fogo O Flamengo Estava numa crise Ferrada Naquela troca ali De Paulo Souza Para Dorival Se eu não me engano O Dorival Começou até perdendo Alguns jogos Com o Flamengo E aconteceu Que trouxe o Vidal Tipo assim O Vidal já estava Se oferecendo Ia ser de graça Foi e trouxe o Vidal Com um salário absurdo Para dar um calabouca Na torcida E a torcida abraçou o papo Essa é a verdade Se oferecendo Se oferecendo E daí criou até Uma certa comoção Na torcida rubro-negra Pela chegada do Vidal No dia que isso fosse possível Que a diretoria do Flamengo Se viu até um pouco Forçada a chegar Falando Não tem como não fazer Uma oferta pelo cara Sim O jeito que ele fala Veste camisa Aparece em foto Nada a ver De férias Com a camisa do Flamengo Daí chegou uma hora E falou Ele está disponível Está saindo do clube A torcida vai pegar no PS E a gente no mínimo Não tentar E só lembrando que E só lembrando que Uma temporada atrás Então o Alan Então o Alan É um jogador que O Flamengo pode contar com ele Durante muitos anos ainda Você concorda com o Natalha Que ele chega e é titular? Ah sim Eu concordo Ainda mais com o histórico Que ele tem com o Sampaoli Então o Sampaoli já conhece ele Então já sabe como usar Então não vai ter nem aquele período Assim não Eu vou entender um pouco Qualquer Isso é igual quando O Sampaoli chegou e Mexeu ali na posição do Gerson O Gerson não estava jogando nada O Sampaoli chegou O Gerson virou O Gundogan O Sampaoli já sabe Onde vai poder contar com ele Na coletiva ele fala Que o Sampaoli Ligava para ele E aí Tu não vai vir? Vem logo Pega um passagem e vem Como se fosse assim simples Pega o Guanabara e vem É Acho que assim Pode ter alguns jogos ali De período de Recuperar ritmo de jogo Ainda pode ter um período A Natalha conhece Vamos com Deus aqui Lá não tem Guanabara no Rio Tem? Deve ter né? Tem Mas é Essa questão do Vidal Essa forma Esse apelo A diretoria Tinha que ter um pouquinho Mais de responsabilidade Porque já se sabia A expectativa Óbvio Em torno do Vidal É muito grande Mas já se sabia Que ele estava mais Para o fim da carreira Do que para render O que ele já rendeu Em outros lugares Então o contrato Milionário Tudo isso É responsabilidade Do Flamengo O Flamengo abre para a torcida E fala Gente ele quer Ganhar 3 milhões aqui Não tem a menor condição Estou dando um exemplo Estou falando o que era Então Esse processo Passa muito mais Por uma convicção Da diretoria Em achar também Que ele era um bom marketing Porque ele era Um olhar diferente Para o Flamengo É o que eu estou te falando Outros olhares De outros lugares Iam olhar para o Flamengo Mas tudo bem Talvez ele não tenha virado Mas ele foi bem usado Com o Dorival Ele entrava todo jogo Ah e deve ter tido Um papel ali no grupo Também De liderança Ele teve alguns grandes jogos Ele teve alguns grandes jogos Acho que ele não teve Uma sequência Uma constância Mas ele teve bons jogos Esse ano ele fez Um bom jogo fora Aquele jogo do Flamengo Contra o Del Valle Primeiro jogo Da final da Recopa Agora o meio de campo Do Flamengo Que vai ter então O Alan O Gerson E o Arrascaeta Tá ruim né Te agrada Natália? Não Imagina Pouca coisa né Pouca qualidade técnica O Gerson voltando A ser aquele Gerson Que a gente já viu ele jogando Potencializando Não só a questão De povoar o meio campo Mas ajudar muito E contribuir O lado esquerdo De ataque do Flamengo Ele ajuda muito O Arrascaeta Na construção Ele apoia muito O Arrascaeta Daquele lado Então é importante Olhar o Pulgar Em crescimento Verdade Você tem o Everton Ribeira Que as vezes vem do banco Ou as vezes começa jogando Enfim Hoje o Sampaoli Olha pro que ele tem Ele tem repertório Pra montar um time No esquema que ele quiser Coisa que poucos Poucos treinadores Hoje no Brasil No esquema que ele quiser E com qualidade alta Em todos né Porque como que ele monta Esse meio campo Agora então Com o Alan Com o Pulgar Com o Gerson Com o Arrascaeta Ou com o Everton Ribeiro É que o Sampaoli A gente pode falar 15 montagens Ele usa as 15 Em 15 jogos seguidos Sim Porque ele vai mexendo no time Mas o Alan chegando Por exemplo O Alan é um jogador Que ele pode ser Esse segundo volante Que marca E dar um passo em profundidade Que é o que ele tem no Gerson Só que tendo o Alan Fazendo isso Ele pode até adiantar o Gerson Ou ele pode em algum jogo Tirar o Gerson Pra poupar o Gerson Ou pra ter uma Uma característica Mas ele é segundo Mas ele é segundo Mas ele é segundo ou primeiro volante Não é primeiro Ele marca muito bem Ele tem uma marcação muito boa Mas ele também tem uma saída Um passo em profundidade Então ele pode jogar com o Pulgar Como o primeiro E ele como um segundo Porque é um jogador Que vai dar essa saída de bola E pode ficar ele como o primeiro Ao lado do Gerson Por exemplo Então você tem muita possibilidade ali E eu tenho certeza Que o Sampaoli Vai experimentar todas E a gente nem falou então Lá na frente Dos atacantes Que ele vai ter Porque claro Vão ser peças Que ele vai ter que mudar E ainda no meio de campo Essa possibilidade Em Cícero Do Claudinho também chegar Porque aí é um outro nome Também importante E a gente viu já O Marcos Braz Falando sobre essa questão A questão ali Da relação dele Com o Clube Russo De contusão também Mas a expectativa De um tremendo jogador Em Cícero É verdade Bruno Antes de eu entrar no Claudinho Deixa eu só fazer um adendo aqui Primeiro Vocês estávamos discutindo aí Investimento a longo prazo São 10 anos de diferença O Alan tem 26 anos E o Arturo Vidal 36 Então nisso aí O Flamengo ganhou 10 anos E muito mais dinamismo E a outra Por mais que venha O Alan que marca bem Que tem o Eric Pulgar O João Gomes Era muito melhor Do que todos eles Na marcação A torcida do Flamengo Lamenta até hoje A saída do João Gomes Já que o Flamengo Arrecadou um bom dinheiro Mas também está gastando Todo esse dinheiro Em outros reforços E ele era peça fundamental Ali de primeiro volante O cara marca muito forte Muito dinamismo Corre, briga Então feito esse adendo Vamos falar do Claudinho O Claudinho quer vir para o Flamengo Já tem praticamente Tudo acertado financeiramente Ele e o seu empresário Com o Flamengo O Flamengo quer o Claudinho O que está pegando agora É acertar a parte financeira Com o Zenit da Rússia Por quê? Ele custou 15 milhões de euros Do Red Bull Bragantino Para o Zenit Só que na época O euro estava mais valorizado E que valia naquela época 92 milhões de reais O Flamengo mandou os mesmos 15 milhões de euros Só que agora Com a desvalorização do euro Está em 80 milhões de reais O que está pegando? O Zenit quer recuperar Aquele investimento Sabe que o euro Ah não O Zenit quer negociar agora Em real E não em euro Ué Não estou entendendo Valorizou E quer que o Flamengo Aumente um pouco a proposta O jeito da diretoria Do Flamengo negociar É assim Eles começam mandando Uma proposta mais baixa Se colar Ótimo O jogador vem Mais barato Mas quando não é aceita A proposta que é o caso Agora Você pode ter certeza absoluta O Flamengo quer o Claudinho O Claudinho quer o Flamengo O Flamengo daqui a pouco Tem tempo ainda A janela de transferência Do Brasil Só fecha no dia 2 de agosto O Flamengo vai mandar Uma proposta maior um pouco Não muito maior Mas vai colocar Um calabouco ali Né Agradar o Zenit Aumentar um pouquinho Eles vão poder dizer Que recuperaram praticamente Todo o investimento E já usaram o jogador aí Acho que por quase 3 anos Então essa é a situação Eu posso quase que afirmar Entre negociação A gente não Não pode cravar nada Mas se for depender De aumentar um pouquinho O Flamengo vai aumentar E ele vai vir Agora tem esse problema Que eu acho que não é grave Ele se machucou Num amistoso Contra o Ferner Bat Aos 24 minutos Do primeiro tempo Um simples amistoso E ele tava colocando Gelo ali na perna direita Ninguém sabe ainda Exatamente que lesão Que ele teve Foi na perna direita Entre a coxa e o joelho Não se sabe Mas isso não vai ser empecilho Porque o Flamengo Quando contratou Ayrton Lucas Ele tava vindo de uma fratura Muita gente condenou Tá contratando um jogador Machucado Não se sabe A extensão da lesão Então isso não vai ser problema O Flamengo Já deve saber Que a lesão Não é tão grave E isso acho que é questão De dias Pro Claudinho vir Ah boa Cícero Obrigado viu Boa sequência aí De trabalho pra você A gente vai aproveitar E a gente Fala Cícero Ô Bruno Ô Bruno É justamente aí É importante questionar Vai contratar um jogador Que tá Que tá Que tá Que tá machucado Que não sabe o grau De lesão Não é bem assim Porque quando Quando acontece Situações como essas A gente redobra O departamento médico Do Flamengo Redobra Vou encerrar por aqui galera Sai o corte aí Atualizando vocês Sobre o Flamengo No mercado da bola E Claudinho Pode sim vir Mesmo que tenha Que aumentar A proposta Pelo jogador Se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa aqui nos comentários Você gostaria De ver o Claudinho Jogando no Megão Deixa aqui nos comentários Se ainda não é inscrito Em nosso canal Se inscreve aí Ative o sininho Pra nos ajudar A chegar em 90 mil inscritos E pra vocês ficarem Por dentro Dos melhores cortes Da mídia Futebolística Que fala sobre o Flamengo Saudações rubro-negras Até o próximo vídeo E valeu